Nesse vídeo a gente vai fazer mais um aporte na carteira de investimentos do Arthur. Fala aí filho, como você tá se sentindo? Legal. Legal? Você gosta de investir dinheiro? Aham. Quem te ensinou a investir? Você. E qual que é a sua ideia quando fala sobre investimentos? Por que que você quer investir? Pra ganhar dinheiro, pra ficar milionário, investir mais. Pra ficar o quê? Pra ficar o quê? Milionário. Boa mulher. E é o seguinte, eu peguei uma das contas que eu tinha numa corretora, aí eu deixei essa conta pro Arthur e quando ele ganha uma grana, ele separa uma parte pra investir já desde pequeno. Ele tá com 10 anos, né? Então naquele fluxo que eu já mostrei em alguns outros vídeos, imagina só, se durante 30 anos ele conseguir investir 300 reais por mês, ele fica milionário quando tiver com 40, né filho? Não, peraí, vai pra cá. Não tô acostumado com isso de câmera. Tá certo. E vamos lá então. Qual foi a primeira ação que você quis comprar, filho? Detalhe, rapaziada. É o Arthur que escolhe as ações dele. Então fala aí, Arthur. Petrobras. Petrobras. Por que, pode falar olhando pra mim, por que você quis comprar a ação da Petrobras? Chega mais perto aqui do microfone. É, porque é uma empresa que se falir, faliu o Brasil inteiro. É uma empresa de gasolina, de petróleo, muito rica, bilionária. E todo mundo precisa disso, né? Sim. O Arthur mesmo escolheu a primeira ação dele, que foi da Petrobras. Eu tô com a conta da corretora aqui aberta. E agora ele ganhou mais um dinheiro de presente de Natal, da sua madrinha, né filho? Uhum. E eu falei, o que você vai fazer com o dinheiro? Ele falou, vou investir tudo. Então eu mandei pra cá, pra corretora. A gente tem R$260,00 disponível aqui pra poder investir, certo? Uhum. E o que você vai querer comprar com esse dinheiro, filho? Qual outra empresa que você gostaria de ser sócio? Uma empresa que você admira muito? Banco do Brasil. Banco do Brasil? Por que o Banco do Brasil? Não fale nunca. Tem dinheiro infinito. É, também é Banco do Brasil. É, literalmente isso. É, não fale nunca. É impossível de falhar, é um banco enorme. Boa. Então vamos lá. Ahn... Não, falhar não, é falir. Inclusive, inclusive você vai fazer. Pega o mouse aí. Uhum. Pra você ver que é você que tá comprando. Aí você vai clicar aqui, ó. Investimentos. Investimentos. Renda variável. Porque ações são renda variável. É isso? É. Pronto. Beleza. Aí aí tá mostrando, ó. Abaixa um pouquinho. Abaixa mais um pouquinho. Aqui tá mostrando seus títulos, tá? De ações. Então você tem aqui Petrobras e as ações da Magazine Luiza que eu tinha um pouquinho que eu te dei. Certo? Você quer investir em uma nova, né? Então abaixa um pouquinho mais aqui. Aí aqui, ó. Calma aí. Busque negociativos. É uma nova experiência? Clica, acessar nova experiência. Normalmente a gente faz pelo celular, é diferente, né? Ok. Agora eu ponho aqui na pesquisa. Coloca Banco do Brasil. Banco do... Dão calma. Banco do Brasil. Não achou. Vou te ajudar. Ó. Porque quando você quiser descobrir uma ação, eu acho que é mais bonitinho quando você vai comprar do Nubank. Fica mais bonito, né? Mas você pode, tipo, vir no Google e digitar. Ações. Banco do Brasil. Bações. Banco do Brasil. Bações. Tudo bem. Ele entendeu. Aí tá vendo que ele tá mostrando aqui, ó. B-B-A-S-3. B-B-A-S-3. Esse aqui é o código da ação do Banco do Brasil. Então aqui você vem... B-B-A-S-3. B-B-A-S-3. Que é esse aqui, ó. Brasil. Aí a gente pega aqui B-B-A-S-3-F. Porque é pra gente poder comprar fracionado. Tá vendo aqui, ó. Já apareceu o logo, ó. Banco do Brasil. Aí você clica ali. Comprar. Comprar. Nossa, tá 54 reais, velho. Uma ação do Banco do Brasil não é possível. É isso mesmo, produção? Não tá acreditando não, rapaz. Valorizou, hein. Caramba. Caraca, tá 54 pila? Rapaz. Deixa eu ver. Em dois meses eu ganho um real. É isso mesmo. Oxi. Tava 54, agora tá com 53. Baixou, desconto, promoção. Promoção de um centavo. Vamos aproveitar, então. Vamos aproveitar, ó. Quantas que você vai comprar? Com esse preço aí, com esse preço aí, só uma. Digita aqui a quantidade. Você tem 260 reais. 260? É. 10 que você ganhou de proventos, de dividendos, e 250 que você ganhou de presente de Natal. Tá, calma aí. Eu tenho 260 reais. 120. Eu vou pegar... Duas. Uma? Três? Duas. Duas? Põe aí, duas. Clica ali agora, continuar. Sobe um pouquinho. BBA, 3F, ok. Põe aqui, ó. Estou ciente. Continuar. Uma, duas vai dar 108 reais, ok? Agora aqui eu vou colocar a assinatura eletrônica. Oxi, subiu de novo. 54,08. Ponto. E oito centavos. Nossa, tá descendo e subindo toda hora, né? Não para nunca. É, assim é o mercado de ações, né? Clica ali agora, continuar. Ordem enviada. Conferir minhas ordens. Executado, ó. Boa. Sua ordem foi executada por inteiro. Vamos ver aqui agora na posição. Tá viajando aí? Tô tentando viver. Caramba, na Rico demora pra aparecer, véi. Porra. Agora, o que mais você quer comprar? Você vai querer comprar mais da Petrobras? Petrobras. Petrobras, sim. Porque você já tem uma, né? Da Petrobras. Sim. Desce aqui pra você ver uma coisa. A tela. Ó, clica aqui na setinha das ações. Aí aqui tá mostrando suas ações da Petrobras. Petrobras, tá vendo? Aqui, ó. Aqui já apareceu. Ó. Olha aqui. Petrobras. Último preço. Qual que tá o último preço? 36.16. Preço médio. 26.191. Quer dizer que quando você comprou a ação da Petrobras a primeira vez, você pagou 26 reais. E ali, rentabilidade. Quantos por cento você ganhou com ela? Mais 34.37%. 24%. Você pagou 26 e agora ela tá valendo 36. Pena que você tinha pouco dinheiro. Porque igual o papai já te ensinou. O que que faz uma pessoa ficar rica? Investir. Investir. Mas o que... Da onde ela precisa arrumar dinheiro pra investir? Trabalhar. Trabalhar. Ter várias fontes de renda. Certo? Investimentos te deixam rica em quanto tempo? Uns 10 anos. 20 anos. Uns 10 ou 20 anos, né? É isso aí. Então você clica aqui, ó, nessa setinha. Vamos comprar mais ações da Petrobras. Você já tem, você já ganhou inclusive dividendos da Petrobras. Aí, tá vendo ali? Comprar. Isso aí. Quantas ações da Petrobras você vai querer comprar? Quanto que tá? 36. 36.17. Tô pensando. Posso comprar bastante. Bastante. Vou comprar mais... 4. Quanto que dá 4? 4. 3 vezes 4, 12. Vai dar uns 120. Saldo projetado disponível. É verdade, né? Uhum. Vou colocar uns 2. 2. Boa. Oxe, aumentou o preço? Oxe, oxe. Eu vi isso, hein? Eu vi isso, Petrobras. Dá um confirmar ali. Continuar. Isso, continuar. Ah, tá. Beleza, ó. Vai dar mais 72,38. Deixa eu colocar a assinatura. Clica continuar. Desce ali agora. Ó, ordem enviada com sucesso. Conferir minhas ordens. Nesse botãozinho aí. Isso. Sobe lá pra gente ver. Ó, da Petrobras aqui, executada. Ok? Agora vamos pensar o seguinte. Se você pudesse ser sócio de algum grande imóvel, você gostaria de ser sócio de quais imóveis? Hum... Não sei de imóvel. Imóvel? Você não sabe nenhum. Se você pudesse ser dono de um grande imóvel, qual imóvel você seria dono? Da Remax? Da o quê? Da Remax? Aqui de Portugal? Aham. Mas eu tô falando imóvel do Brasil, filho. Não sei. Pior que eu não sei. Qual que você acha que é o imóvel mais valioso, que paga mais aluguel de todos lá no Brasil? Eu não sei nenhum dos nomes. Não, qual imóvel? Qual lugar? Qual lugar? Qual lugar você acha que é mais caro? Ah, lugar? É. Calma aí. Calma aí. Eu acho que é lá em Riviera. As casas lá de Riviera. As casas de Riviera. Beleza. Mas casa de Riviera é... Cada casa é de uma pessoa. Então fica muito solto. Agora pensa num imóvel muito grande, que vale mais do que as casas de Riviera. Um prédio. Um prédio. Qual prédio? Onde? Tem uns prédios lá em Riviera. Uns apartamentos, né? É. Pensa em algo maior, que vai dar mais dinheiro do que um prédio em Riviera. Algo maior? É. Uma fábrica. Uma fábrica é uma boa. Um banco? Um banco. Você já comprou a ação de um banco? Uma mansão? Ó, vou entrar aqui no Google. E vamos pesquisar? Não sei. Fundo imobiliário... Brasil. Aeroporto de Guarulhos. Ah, aeroporto de Guarulhos! Ah, o aeroporto de Guarulhos deve ser bilhões. Ó, vamos fazer o seguinte então. Depois a gente vai procurar um fundo imobiliário melhor pra você poder investir. E agora você pode comprar mais um pouco daquele que você já tem. Que é o MXRF11. O que é isso? É um fundo imobiliário que você já tem na carteira que a gente comprou da primeira vez, que ele é bem baratinho. Ele custa cada um R$10. R$10. R$10? Uhum. Eu tenho quanto? Não, você não precisa comprar tudo. Compra... Todo mês ele te paga aluguel, esse fundo aí. Todo mês você ganha aluguel dele. Vai pegar quatro? É isso. Tá investido o seu dinheiro, meu filho. Olha só o seu patrimônio. R$340 de patrimônio investido. Você tá de parabéns, cara. Mas já R$340. Que maravilha. E é isso aí. O Arthur já tá impaciente aqui porque daqui 10 minutos, 20 minutos, a gente vai ter uma aula de capoeira. E ele não gosta de faltar nessa aula de jeito nenhum. Então ele já tá colocando a roupa aqui. E você que tem um filho, cara, incentiva seu filho a investir desde cedo. Porque isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Ele saber que ele não pode depender do INSS pra se aposentar. Ele já começar a construir a aposentadoria dele. Quanto antes ele começar, antes ele vai ficar milionário. Entendeu? Sem a sua ajuda. Você tem que dar só o direcionamento pra ele. E explicar pra ele a importância de você fazer um bom investimento. Não de ficar compra e vende ativos. Mas sim de investir pensando no longo prazo. Pensando em ser sócio de boas empresas. Agora eu vou lá antes que o Arthur tenha um treco aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.